Opa, beleza pessoal? Bem-vindo ao canal Sousa. Pessoal, hoje vou dar uma dica de restaurante. O que que eles fazem, né? E vou fazer uma coisa diferente aqui que vocês vão adorar. Um salsinha, beleza? Primeiro eu vou lavar, vou tampar aqui pra se encher aqui, beleza? Faz cachorro mesmo, vocês vão adorar. Beleza? O pessoal costuma usar, minha esposa mesmo costuma usar, que boa, né? Água sanitária um pouquinho aqui, né? Pra natar o pé, qualquer coisa, unha de água ali. Ó, vou fazer com limão, aprendi a fazer com limão, beleza? Deixar de molho aqui um pouquinho. Vou cortar o limão. Como eu tenho o pé aqui, não precisa comprar. E vocês podem usar qualquer limão que vocês tenham em casa, beleza? Ó, vou espremer aqui na água. Ele vai funcionar como se fosse água sanitária. Aquele alvejante, né? Opa! Feito isso, sem fazer lambança. Deixar de molho aqui um pouquinho. Dá uma gelada na mão aqui. Pra não ficar muito cumprido, vou dar um time aqui. Pessoal, se não é inscrito, aproveita e se inscreva. Ativa o sininho. Dá um joinha. Beleza, pessoal? Conto com vocês aí. E gratidão a todos que me seguem. Beleza? Ah, tem mais de 380 vidas, hein? Dá uma checada lá. De repente, vocês encontram algum conteúdo que pode agradar vocês. Beleza? Então, deixa lá. Curtir ali uns 3 minutos, mais ou menos. Depois eu volto. Vamos em frente. Vamos em frente que a filha anda. Já vou soltar essa água aqui. Vai deixar ela curtir o suficiente ali. Pra matar qualquer coisa indesejável aqui. Agora, eu quero só a salsinha. Eu não quero tal. Isso aqui. Vou descartar. Esse é o barulho daqui, hein? Vou levar aqui pra patrônica. Bora. Beleza? Uma geralzinha aqui. E agora, vamos lá. Vai ficar só com isso aqui, hein, pessoal. Então, a dica é pra vocês poderem conservar. Dica de restaurante. É isso que eu tô com aquele papel toalha ali, ó. E já vou explicar direitinho ali, ó. O passo a passo. Cuidado pra cortar, pra não cortar o dedo. Tem que ter as mães, né? Ah, tô dando de casa, sabe fazer isso. É isso aí. Vou deixar aqui. Mais uma geralzinha na mão. Pessoal, o que vocês vão fazer agora? Um papel toalha aqui, ó. Tá? Cortei já três todas. Primeira coisa. Vamos colocar aqui. Espalhar bem. Agora eu vou pegar até. Não gosto de folha mesmo. Pra absorver toda a água. Tela. Beleza? Aquele pão é o dom geral. Vamos botar aqui. E agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Vocês pegam um recipiente que vier da bem. Eu tenho esse aqui, ó. Vocês usam o que vocês tiverem. E aqui, mais uma folha de papel toalha. Acoxou ela bem ali, ó. Beleza? Agora aqui eu venho cá salsinha. Tirei toda a umidade dela. E agora, ó. Só armazenar aqui, ó. Eu até exagerei um pouco aqui, né? É isso aqui. Isso aqui depois eu consumo. Mais uma folhinha de papel. E é isso aí, ó. Aí, quando vocês for usar, é a maneira de vocês conservarem. Beleza? Praticamente, já. Saiu quase toda a água aqui, ó. Beleza? Então, agora é só voltar com a tampa. Depois eu dou um geral aqui. Só guardar na geladeira. E vocês já vão ter ela cortadinha, conservada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se eu agradeço. E vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, pessoal. Até mais. Fui. Fui. Fui.